Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e um filme estreou em 2005. É um filme de terror e ação Broadway. No além desse filme tem a Michelle Rodriguez, muito conhecida pela franquia Velozes Furiosos Broadway, na Romênia, no século XVIII, reine em busca de um talismã mágico para vingar o assassinato da mãe humana pelo pai Cagan, um vampiro mais poderoso da Terra e três caçadores de vampiros ajudam em sua jornada. Esse filme é baseado na franquia de videogame de mesmo nome da Majesco Entertainment e desenvolvedora de jogos Terminal Reality, da qual atua como uma prequela solta do primeiro jogo. Broadway é também a terceira adaptação cinematográfica devido ao videogame feita pela Ball. Esse filme teve um orçamento de R$ 25 milhões para ser feito. Esse filme arrecadou nos cinemas e não foi bem, arrecadou R$ 3.700.000. Esse filme detém de crítica no site Hot Tomatoes, site crítica de 4%. O filme estreou em 985 cinemas nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2006. Originalmente seria exibido em até 2.500 cinemas. Mas esse número caiu para R$ 1.600.000 e acabou ficando menor devido às cópias serem enviadas para cinemas que não licenciaram o filme. Esse filme teve uma sequência em 2007, Broadway 2, A Libertação, em 2007. E em 2011 teve o terceiro filme, Broadway 3, ou o terceiro Reg. Broadway 3 é um filme de terror e ação para mais de 18 anos, que estreou em 2005. No elenco desse filme tem a Michelle Rodriguez. Você curtiu essa notícia. É parte da franquia de videogames. A verdade é uma franquia de videogames de mesmo nome. Até a próxima e tchau. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Tchau.